Na carenagem aqui, o Slider fez seu papel, então tá aqui, comeu o Slider, né? Fala, meninos, meninas e outros, tudo bem com vocês? Seguinte, vamos fazer um vídeo aqui então, mostrando aí os danos na moto, depois da queda que eu sofri aí. Vou fazer um negócio bem rapidinho mesmo aí, pra mostrar pra vocês então, os danos da motoca, certo? Bom, vamos começar aqui, pelo guidão então, vamos lá. Então, tinha o pezinho de guidão aqui, que ralou, vou até pegar o pezinho aqui. Esqueci de pegar, peraí, eu vou cortar o vídeo e já volto. Beleza, vamos continuar então. Então, tá aqui o pezinho, eu só rosquei ele aqui agora pra vocês verem. Ele deu essa comida aqui então, no pezinho. Opa, quase caiu. Então tá aí, ó. É, ralado, né? Dá pra ver o ralado nele. Não entortou o guidão. O guidão ficou intacto. Deu uma pegadinha aqui, nesse cantinho da... Do manete. E aí, aqui onde foi o estrago maior, primeiro no cabo de acelerador. Então deu uma raladinha aqui. Não quebrou o cabo, mas soltou aqui, ó. Os dois cabos, então, o cabo. O retrovisor deu esse kickzinho aqui, mas não pegou nem o espelhinho. A moto tá suja, porque desde o dia que eu caí, a moto tava aqui parada, porque eu não tava conseguindo mexer nela. O reservatório de fluido ralou aqui a tampinha. Então, retrovisor, raladinha, tampinha aqui, o manete, ou o cabo do acelerador, tanto o avanço como o retorno do acelerador. E uma raladinha na pontinha do manete e o peso de guidão, certo? O que mais? Aqui no tanque, dá pra ver que tem uma amassada. Eu acho que nesse, na queda, eu acho que o bico da minha bota bateu aqui, amassou o tanque. Não chegou nem a arrancar a tinta, a moto tá suja só. Deu uma amassadinha aí no tanque. Na carenagem aqui, o slider fez seu papel. Então tá aqui, comeu o slider, né? Mas não amassou, não encostou aqui no quadro. Também não pegou a carenagem. O bloco do motor rasgou bem de leve aqui, ó. Saiu a tinta só tá bem arranhadinha, mas de leve. O slider aqui também, Procton, também comeu aqui. O outro slider também ralou aqui. E a pedaleira aqui também quebrou. Pra ver que quebrou a pedaleira aqui. Acho que o pedal de freio nem amassou nem nada. Só a mesma pedaleira. Escapamento nem encostou no chão. A pedaleira traseira deu uma comida aqui também. Só na pedaleira aqui, mas ela nem quebrou. Deu só a comidinha aqui, uma raladinha mesmo. A rabeta. Zero de impacto. Não teve nada de arranhão. O chão aqui tá sujo. A moto que minha bosta rasgou aqui no banco na hora que eu cair. Então aí, a lateral da moto que caiu no chão. E o protetor da roda dianteira também deu uma raladinha aqui. Mas graças a Deus também a bengala tá intacta. Nem o paralama também pegou nada. E tem aí, este amassadinho aí na roda também que deu. Pegou uma amassadinha na roda. Mas não, nem murchou, pediu nada. O que mais? A caninagem aqui na frente, ó. Deu essa arranhadinha aqui também. Também não quebrou a caninagem. Só arranhou aqui, esse pedacinho. Certo? Beleza? Então é isso aí. Ah! Tem o lado direito aqui também. Que aqui tá sujo ainda de barro. Foi onde eu bati. Eu pisei no barro lá, depois pisei na moto. É sujeira só. A varetinha aqui, ó. Deu essa entortada. Eu imagino também que foi a minha bota que arranhou. Que bateu aqui. Deu essa entortada na varetinha do câmbio aqui. Mas o câmbio tá perfeito. A moto tá andando. Funcionando tranquilo. A moto caiu pro lado de lá. Então do lado direito aqui da moto. Do lado esquerdo da moto não tem nada. Nada, nada, nada. Certo? Então assim. Slider fez seu papel. A gente já tá com um kit novo aí de Slider. Vou aproveitar e vou trocar. Então vou colocar o novo da Proto. Vou colocar o que a cabeça é o F1. Certo? Então, o que que teve de dano na moto em si? Essa caninagem, a roda e aqui o cabo de acelerador avanço e retorno e a tampinha daqui. Certo? Estes foram os danos da moto. Ah, e o tanque amassadinho aqui. Arralado na tampa. E a pedaleira. Então, acho que de... Do que poderia ter acontecido com a moto, se não tivesse com o Slider. Acho que tá... Tá muito bem resolvido aí que o Slider faz sua função de fato. Acho que valeu a pena o investimento. Tanto que... Comprei já os kits novos. Já comprei este aqui novo. Não vou deixar ralado assim. Este novo. Este novo e do outro lado pra ficar igual. Da roda dianteira também já comprei. Já comprei também a pedaleira. Já chegou. Já... Essa semana que vem aí já vou encostar a moto. Pra fazer a troca aí dessas peças. Coisa rápida. O tanque eu vou deixar assim. Não vou mexer no tanque agora. Porque nem... Nem riscou nada. Então... Não faz sentido eu mexer nela agora. É... Aí também não comprei ainda um outro manete. Vai deixar raladinho assim por enquanto. Ah, já comprei. Já comprei também os pezinhos de guidão novo. Já comprei uma carenagem nova. Dessa daqui. Não vou mandar pintar nada. Vou mandar trocar tudo. Já comprei também a carenagem nova. Também já chegou. E o espelhinho não quebrou. Tá só esse kickzinho aqui na parte de trás. Vai ficar assim por enquanto. Depois eu troco. É muito dinheiro já que a gente já gastou, né galera. Esse jogo de slider novo aí é pesadinho. Mas é isso. Então eu acho que do que poderia ter acontecido na moto se não tivesse com os sliders. Mas o prejuízo foi mínimo. Imaginar aí toda essa tampa aqui que se tivesse batido no chão. A tampa do motor, né. Poderia ter causado algum dano aí. Então tá. Acho que valeu a pena ter investido. O reservatório aqui do fluido de freio dianteiro. Eu poderia só trocar a tampinha aqui. Mas eu já também comprei o kit de alumínio dourado para ficar combinando com a moto. Então eu comprei o do reservatório do freio dianteiro. Fluido de freio dianteiro. Já comprei também o novo aqui da embreagem. E comprei também o reservatório aqui do fluido de freio traseiro. Mesmo não tendo causado nada, mas já que estamos mexendo na moto, vamos fazer então o inteiro. Então o que eu vou deixar na moto que eu não vou comprar uma nova? Essa tampa lateral aqui do motor não vou comprar uma nova. Porque é só um arranhadinho aqui. Mandar recuperar isso aqui com uma pinturazinha aqui nessa tampa lateral. Dando o fã mínimo. O que mais que vai ficar? A roda, eu não vou comprar uma roda nova. Só mandar desamassar aquele pontinho ali que amassou no buraco. E o resto vai ser tudo novo. Beleza? A pedaleira traseira também vou deixar. Esse arranhãozinho que tem aqui eu não vou mexer não. Vai ficar esse arranhãozinho aí. O objetivo não é esconder nada aqui. A moto caiu. A moto caiu. Faz parte. Importante saber que não teve nenhum dano estrutural. Não teve nada sério aí nessa queda. Tá bom? Beleza então galera. Valeu. Obrigado aí por acompanhar o canal. E em breve a motoca vai estar rodando. Porque eu já estou... 99% recuperado. Certo? Então é isso. Valeu. Obrigado aí por acompanhar o canal. E aí